Agora, na parte final Nós iremos com certeza Falar no núcleo central Desta festa portuguesa Os cinco de lado a lado Para terminar o serão Vou-te dizer um obrigado A distinta comissão Para vir dar o serão Depois deste lindo dia A agradecer à comissão E a quem veio à cantoria Comissão Muito obrigado Pela festa que se fez E por nos terem cuidado Para estar hoje com vocês Para a comissão E a quem veio à cantoria E a quem veio à cantoria Jorge Martins, tão prestável Filho da minha freguesia Foi ele o responsável pela pasta da cantoria Uma senhora de fé A quem eu dedico esta Debbie Grove que é A secretária da festa Foi o mar Festa tão bela De polma cor Correta e honesta Padre a baixo A Manuela A tesoureira da festa O Maicon no ano passado Foi presidente de primeira Hoje está mais descansado Mas trabalho da minha freguesia A Uruanda e o Henrique Trabalharam noite e dia E o Espírito Santo Fique sempre em vossa companhia Os Tivelemus é quem governa E a Rebeca E a Rebeca Manda ainda Com a mão Na sua perna O amor é uma Coisa linda Estive e a Rebeca Estive e a Rebeca Aqui sentados Um casalinho de encanto Sejam sempre abençoados Pelo que vir no Espírito Santo Que o casal não se esqueça Presidente Presidentes Presidentes Desta função Que o Espírito Santo Permaneça Dentro do ar Em seu coração O Espírito Santo Estivelemus é um Senhor Que todos admiramos É presidente e tradutor Das cantigas a que cantamos Casão fino com ovo Que trabalharam muito bom E que tenham sempre tudo Do melhor que a mim me trataram Obrigado à comissão Que deu-nos toda a garantia E o louvoral Senhor João Que apresentou a cantoria O Luís no me já lá vai Ele só se quis reformar E se tiver o teu pai Vai ficar no seu lugar A quem nos está ouvindo Que desta sala não sai Para beijar o sutil Que vai seguindo Os lindos passos do pai O João estava nervoso Porque era a primeira vez Mas pode ficar orgulhoso Pelo trabalho que fez Não há castelo sem broca Não há rainha sem manto E obrigado a quem trabalha Para o divino e o espírito E obrigado a quem podca E obrigado a quem trabalhou